Drex é o nome do Real Digital. Saiba agora o que é o Drex e como ele funciona. O Banco Central divulgou nesta segunda-feira, 7 de agosto de 2023, o nome oficial da moeda real no formato digital. Será chamada Drex, denominação que remete às palavras digital, real, eletrônico e transação. Este é o logotipo oficial do Drex, o Real Digital brasileiro. Conforme indicado pelo gestor do projeto no Banco Central, Fábio Araújo, a nova representação digital da moeda dará um passo adicional dentro da família do PIX. Em uma transmissão online ao vivo, Araújo esclareceu que o Real Digital não corresponde a uma criptomoeda, mas antes uma representação digital do Real na esfera digital, com utilidade para pagamentos, transações de bens como veículos ou propriedades, empréstimos, entre outras operações bancárias. De acordo com Araújo, a economia global já se encontra inteiramente tokenizada, com música, obras de arte e ativos financeiros em formato digital, cuja autenticidade é garantida por um token. O gestor do Real Digital acredita que as moedas digitais dos bancos centrais constituem o último passo necessário para completar esta transição da economia com mais segurança. A previsão é que a nova moeda digital brasileira alargue o acesso aos serviços financeiros, diminuindo os custos de produtos como empréstimos e seguros e simplificando a entrada no âmbito dos investimentos, consequentemente ampliando a inclusão bancária no Brasil. Araújo salientou, Esperamos que o Real Digital permita que os produtos financeiros já oferecidos hoje possam atender às necessidades das pessoas, com maior diversidade e a um custo mais baixo. Em consonância com o coordenador do projeto, a automação de processos será responsável por esta redução de custos, sendo este um diferencial entre o DREX e o PIX. Araújo explicou, O PIX está integrado ao sistema financeiro convencional, o que implica em todos os custos de operacionalização e recuperação de crédito. Neste contexto do DREX, a operacionalização já está intrínseca na tecnologia e a recuperação de crédito é simplificada. Um exemplo prático do uso do DREX no cotidiano é na mediação de transações envolvendo a venda de um veículo ou propriedade. Com a moeda digitalizada, será possível executar os processos de compra e venda de forma mais segura e confiável, eliminando intermediários e suas respectivas taxas. Apesar de não ter sido definida uma data para o lançamento do DREX, Aristides Cavalcante, chefe de segurança cibernética e inovação tecnológica do Banco Central, explicou que, nesta fase inicial de testes, a privacidade é um desafio a ser superado. Isto ocorre devido à ausência de garantias de privacidade nas blockchains das moedas digitais já existentes, como o Bitcoin. Cavalcante enfatizou a importância de assegurar que a plataforma esteja em conformidade com as exigências de sigilo bancário e da Lei Geral de Proteção de Dados, com o intuito de evitar que terceiros possam acessar e rastrear todas as transações bancárias da população. Quando se proporciona uma plataforma regulamentada, com todos os atores devidamente reconhecidos, obtém-se uma vantagem, observou Cavalcante. Além disso, ele mencionou que eventuais paralisações de funcionários do Banco Central podem impactar no cronograma de desenvolvimento do DREX, assim como ocorre com outros serviços do Banco Central. Entenda mais agora sobre a moeda digital brasileira. O que é o real digital? É uma CBDC, Central Bank Digital Currency, isto é, uma moeda digital emitida por um banco central. Trata-se de uma nova forma de representação do real e terá equivalência de valor com o dinheiro convencional, podendo ser convertida em outras formas de pagamento existentes. Como será a versão brasileira da CBDC? O real digital, propriamente dito, será direcionado para atividade de grande escala, enquanto o público terá acesso ao real tokenizado. Neste contexto, a representação digital da moeda nacional será o token de um depósito emitido por instituições financeiras ou instituições de pagamento. Quais as distinções entre o real digital, criptomoedas e stablecoins? O real digital é a expressão eletrônica da moeda brasileira, ao passo que criptomoedas e stablecoins são emitidas de forma privada e, frequentemente, carecem de regulação. Criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum exibem alta volatilidade, enquanto stablecoins buscam remediar tal questão, ancorando seu valor, geralmente, em uma moeda soberana. Qual a diferença entre uma moeda digital de atacado e de varejo? Uma moeda digital de atacado destina-se a transações de grande valor, envolvendo instituições bancárias, cooperativas, instituições de pagamento e, ocasionalmente, grandes empresas. Em contrapartida, uma moeda digital de varejo visa atender às necessidades de indivíduos e empresas de todos os portes, podendo ser empregada para pagamentos e operações financeiras diárias, em diversos montantes. O que o real digital traz de inovação? Além de poder ser utilizado em conjunto com contas bancárias, contas de pagamento, cartões e dinheiro em espécie, o real digital permitirá acesso a serviços financeiros que estão sendo desenvolvidos com base em novas tecnologias, como contratos inteligentes e dinheiro programável, isto é, um valor monetário digital que pode ser programado para ser gasto somente para determinada finalidade. Um exemplo prático de uso é a possibilidade de uma família transferir uma quantia de dinheiro aos filhos menores de 18 anos com a certeza de que o montante poderá ser gasto unicamente com atividades culturais, como cinema, não com algo não autorizado pelos pais. Qual será a tecnologia empregada no real digital? A plataforma selecionada para a fase de testes é a Hyperledger Bezo, fundamentada na Ethereum, uma plataforma que utiliza a tecnologia blockchain para registrar transações com ativos digitais, executar contratos inteligentes e operar em grande escala. Caso seja bem-sucedida no piloto, a Hyperledger Bezo poderá ser escolhida com uma tecnologia definitiva da versão tokenizada da moeda brasileira. O uso do DREX será gratuito como do PIX? Não. Diferente do PIX, o DREX terá um custo para ser usado. O valor ainda não foi informado pelo Banco Central. Tais são os próximos passos para o desenvolvimento do real digital? A fase de testes terá duração de 18 meses, estimada para encerrar em fevereiro de 2024. Espera-se que no final do próximo ano, ou no início de 2025, clientes reais poderão efetuar as primeiras operações, ainda em formato de teste, com o real digital. O cronograma está sujeito a alterações. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para ficar bem informado sobre o que acontece com o seu dinheiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho